Olha o que tem dentro do filtro de ar Dá uma olhada O filtro todo solto, certo? Agora vem a melhor parte, olha só Olha aí Toyota movida a terra Que que é isso, Guirreiro? Dá uma olhada isso aqui, olha a altura dessa terra aí Olha lá, olha aqui Então o problema da caminhonete foi esse Ela bebeu água com terra Tudo indica que dessa vez Bebeu água com terra Vamos agora tirar esse cabeçote de fora aí Turbina, cabeçote Vamos tirar fora pra gente fazer uma avaliação do motor Beleza? Então você gostou desse vídeo começando? Então tá, vamos Acompanhe toda essa jornada que será muito interessante Após a vinheta SW4 Que bebeu água com terra Vocês viram aí, né? Muito bem Guerreiros A gente fez a avaliação já Lavamos ali o alojamento de baixo Vamos lavar esse de cima E a gente olhou O motor tá livre Ele desligou Por algum motivo Olha o óleo que saiu de dentro Saiu um óleo Não tá contaminado com água Tá vendo? Vamos fazer o que agora? Vamos trocar o óleo e o filtro E a gente vai fazer uma descarbonização O motor está funcionando O motor voltou a funcionar Vocês acreditam nisso? Esse motor voltou a funcionar Por incrível que pareça Realmente, dessa vez A gente vai A gente ia tirar o motor fora E a gente vai Olha aí o apresentador E a gente ia tirar Desmontar o motor, certo? Até o cliente já tinha autorizado Mas aí na desmontagem ali Vamos fazer um pré-avaliação E o motor tá tranquilo O motor tá ok Voltou a funcionar Passou um aparelho Entendeu o código Olha aí, a bolachinha Nestlé Do apresentador Migulante O que tem que realizar É isso aqui, ó Olha a quantidade de terra aqui No tubo da turbina Olha aí Olha só Tá vendo aí? Olha esse marrom aí Tudo é terra Tá vendo? Olha aí a quantidade Olha lá Vamos lavar essas peças Vamos fazer um teste com ela Pra escutar o motor Desempenho, tudo E vamos dar a descarbonização Limpar esse tanque Dar um confere Arrumar Essa captação de ar aqui, né? Colocar ali a Olha lá O buraco Olha o buraco aí Tá vendo o buraco aí, ó? Arrumar e colocar a capa aqui, ó E vamos ver aí certinho Porque a princípio Eu acho que vai aguentar Esse desaforo, hein? Teoricamente A W4 vai aguentar Esse desaforo É isso aí Flash Negra Que dá Agarrado na orelha Esse é o Billy Billy Negra Guerreiros Como vocês viram aí no vídeo Tentamos fazer uma tentativa De limpeza Mas Não funcionou É... A gente fez a limpeza Lavou aqui Lavou os filtros Colocou de volta Filtro novo Um óleo desnovo Um motor novo Um óleo novo Mas o motor Tá condenado mesmo, ó Fuda Olha a batida do motor Então, Guerreiros Essa agressão aí Foi Mais profunda Do que a gente Imaginava A gente achou Que esse motor Ia aguentar Esse desaforo aí Mas não aguentou não Vai ter que tirar o motor fora Agora tirar a cabeçote mesmo Vai ter que Vai ter que fazer o serviço Na cabinete Tem que tirar o motor fora A gente tentou aqui Lavou tudo Tirou a sujeira Mas Não vai ter jeito Agredi o motor mesmo E agora Remoção do motor fora Pra gente Avaliar os danos Beleza? Guerreiros Vamos remover Esse óleo do motor aí Pra gente ver Como que ele vai sair Tem algum pó de ferro No meio dele Alguma coisa Relacionada a bronzinamento Que pode ter Sido agredido E como tem Vendek Tá até branco Ou é só meus olhos? São só meus olhos Ele tá meio cinza mesmo Não, acho que não, né? Tá aí quente Não, tá normal Só o ângulo O ângulo Da câmera mesmo aqui Realmente o motor bateu Vocês viram aí O motor bateu Agora vamos ter que Mexer nele mesmo Não vai ter jeito não Abrir Vamos ver o que aconteceu Isso é só bronzina O que que é Vamos abrir agora Vamos falar de pondeiração É abrir E fazer uma análise Fazer o famoso CSI No motor aí Descobrir o que aconteceu Daqui a pouco Vai deixar esse óleo No balde E a gente olha certinho Muito bem Senhores guerreiros Do BDA Senhoras e senhores Senhores guerreiros E senhoras guerreiras Olha o motor Arrancado fora aí É Entrou terra demais Na admissão Olha aí No princípio ali A gente achou Que a limpeza resolveria Mas A gente trocou Óleo frio Pra ver se resolvia Aí depois É descarbonizar Mas no caso Não Já agrediu mesmo Afetou o motor Já Olha aí Descarbonizar Então o motor Tá aqui fora agora Vamos fazer o que Lavar Desmontar Fazer a avaliação Vamos ver se compensa Arrumar Esse motor Ou trocar A debilidade do orçamento Não é mesmo E da Famosa disponibilidade Das peças Porque nessa época Estamos vivendo Essa falta de peça Aí às vezes Demora muito Um motor E um motor Sendo novo Chega com Se tiver também Geralmente Chega com 3 dias Tá aqui o motor O cabinete tá ali Deixa eu mostrar pra vocês Olha o piso Coisa linda Olha só Olha aí Aí a gente Tirou fora aqui Vamos trocar Aquele retentor Do Do combustor de torque Aí vamos fazer aquela lavagem Que você já conhece Aqui Protocolo Águia Lavar Todo esse alojamento Do motor Aqui Chique show Beleza guerreiros Então a galera Tá aí Agora tá Tô desmontada Vamos lavar tudo isso aqui A capa Que faltou É essa aqui Essa capa Que deu problema Esta capa Tem que colocar ela lá Detalhe importantíssimo Tá vendo Que ela não tá aí Foi justamente A falta daquela capa Que Estragou o motor Então Vamos agora Aplicar o protocolo Águia Então é isso Guerreiros Motor Da SW4 Vocês perceberam Que ele foi lavado Né Lavou ele Tirou aquele excesso Sujeira De terra Pra que se fosse Possível Uma meia sola Uma troca de bronzina Algo do tipo Não tinha aquela sujeira Toda contaminando Né A gente tirou o máximo Que deu Só que infelizmente O motor Fundiu mesmo No começo A gente achou Que Toyota Iia manter a fama De Brutal Dela De durabilidade Mas nesse caso aqui A agressão Foi Mais profunda Do que eu imaginava Então aqui O kart Já foi removido Se tudo é pó de ferro Cheio de pó de ferro Ou seja Vamos abrir aqui agora E vamos ver Os danos Reais do motor Beleza Guerreiros Vocês sabem Que existe essa polêmica Da corrente Da Hilux nova Que arrebenta Certo Pois vos apresento A corrente Da Hilux nova Ou 2016 de antes Não seria mais nova Agora Essa cidadã É justamente Essa que vos aparece Aí no vídeo Certo Muito bem São duas correntes Toda a parte De sincronismo Do motor É sempre Movimentada Pelo virabrequim Portanto Tem aqui O virabrequim Vamos chamar Uma engrenagem Aqui Uma catraca Certo Aqui Ele movimenta A bomba injetora Que por sua vez A bomba injetora Ela está relacionada Ao ponto Do motor Ela gira os comandos Os dois comandos Beleza Tudo isso aqui Tem sincronismo Tem ponto O que está acontecendo Essa bombinha injetora Aqui Ou a famosa Bomba de alta Certo Que é essa cidadã Aqui Ela trava Uns dizem Que é por sujeira Outros dizem Por DS10 Enfim Mas essa caminhete É feita para andar Com DS10 O problema É A negligência Da troca Deste filtro Aqui Aqui Com o motor fora Ele está muito fácil Está bem aparente Ok Mas quando o carro Está no lugar Está todo o coletor Aqui em cima O câmbio Está aqui atrás O paralama Está aqui A parede cortar fogo Está mais ou menos Aqui assim É de difícil acesso E o que Para mim A Toyota Não poderia fazer É que não tem A previsão de troca Com a quilometragem Que indica essa troca Eu em troca Eu indico com 100 mil Tem gente que anda até Mas enfim Já tem vídeo na internet Desse filtro Cheio de lama Portanto Também Lama Também não é problema Do carro É problema De mau uso Óbvio Portanto A sujeira Tranca essa bomba Essa bomba Quando ela tranca Dá um golpe Na corrente A corrente Arrebenta O comando de válvula Fica sem comando algum E Os pistões Estão aqui embaixo Batem nas válvulas Atropelam tudo Empenam tudo Quebram tudo Beleza Aqui nesse carro Não chegou de acontecer isso Né O motor até que está limpo Né Alex Assim Para a gente Se não fosse isso Né Ele andaria muito tempo Né Vocês estão vendo Aqui é as entranhas Do motor Ó Não está aquela carbonização Está vendo como é que está Um carro bem cuidado Óleo Foi trocado na época Certinho E aí Deu esse incidente Né Ou acidente Não sei qual é o correto A gente usar Nesse Um termo como esse A buchada Aí ó Enfim Fundiu Bem fundido Então estamos seguindo Aqui na desmontagem Beleza Então Recomendação do Netão Usa um dígio de qualidade Com um aditivo Da sua preferência A gente aqui na oficina Usa o Bardal E troca esse filtro Pressurizado Aqui A cada 100.000 km Ok? Serviço Top Gun Muito bem guerreiros Aqui na Hilux Preta Que estou trocando o motor Vamos fazer aqui A troca do filtro Pressurizado Tá? Com 200.000 km Está na caminhonete Eu não sei Se esse filtro Está aí A 200.000 km Vamos acompanhar A remoção do filtro Aqui E aí E aí A gente vai ver A dimensão da sujeira Do filtro Não sei se é verdade Estão me falando Que a Toyota Está durando Com 30.000 km Esse filtro Vamos ver lá dentro Bom Deve ter sido trocado Né? Está sujo Está sujo Né? Olha lá dentro Ele está usando Disso comum Pressure Olha Essa caminhonete Em 2017 Está usando Diesel comum Beleza? Diesel comum Portanto Né? Olha a diferença Dos filtros aí É Está bem sujo Hein? Mas muito sujo Muito sujo Mesmo Refil bem completinho Mostra o refil aqui Alex Ó Refil bem completinho Ó Guarnição nova Tudo Tira essa guarnição aqui Tira esse anelzinho E coloca aí Beleza Agora vamos lavar o alojamento Colocar o filtro novo E aí Aproveitando de fundo Esta Hilux branca Basicamente branca Que está tocando o motor Nesse exato momento A gente assistindo O vídeo da SW4 preta Que também está tocando o motor O motor Os danos Que o motor internamente Sofreu Mas infelizmente O vídeo Ficou preto Está que está acontecendo Não sei Eu vou ver certinho Se é na hora De transferir o celular O notebook Mas eu assisto Todas as tomadas Antes Enfim Ficou preto Já que ficou preto Eu vou mostrar para vocês O motor ali Já não está mais naquela posição Da desmontagem Mas está ali Em cima da bancada Beleza Para vocês verem o que aconteceu Está até junto os dois Vamos lá Que eu vou mostrar para vocês Vamos lá Que eu vou contextualizar Para vocês Os danos Que esses motores Sofreram Show de bola Está aqui Guerreiros Os motores estão aqui Um bloco está aqui Outro está aqui Os dois estão juntos Aqui A gente vai É a base de troca Para o cara Que vendeu o motor Certo Então vamos lá Qual que é qual aqui Então eu poderia Separar quatro pistões E inventar Que era de uma da outra Mas basicamente Elas sofreram Os mesmos danos Por exemplo Pistão Riscado A outra Também Pistão Riscado Certo Vira brequim Detonado Vira brequim Detonado Bronzinamento Então nem se fala Bronzinamento Chegou a derreter Olha aí Olha isso Olha isso Olha esse bronzinamento Aqui Para você ter uma base A bronzina Geralmente É essa espessura Aqui Olha as bronzinas Aqui Olha a espessura Dessa bronzina Está vendo a espessura Dela aí Olha o que estava No carro Na caminhonete Pela espessura Da bronzina Aqui A gente já tem Uma base Do quanto Que gastou Olha aí Essa aqui é do mancal Essas aqui de biela Certo Olha aí As espessuras Está vendo a espessura A grossura Da bronzina Então Então bronzinamento É Vira brequinho Aqui está o cárter Netão Que bagunça Olha meu filho Isso aqui nada Vai ser usado Isso aqui tudo é sucata Isso aqui é sucata Tudo aqui é sucata Vamos pentear no mato Olha o cárter Está Cheio de pó de ferro Está vendo Cheio de pó de ferro Olha aí E aqui embaixo O bloco E aqui embaixo O bloco Olha lá Riscada Essa manchona No meio da tela Está vendo Aí o pessoal Da reticareira Que mediu Passou Essas manchas No meio Está vendo Passou Além da contra Olha Tem uma mancha No meio E um risco Bem comprido Então guerreiros Juntando Bloco Tinha que encamizar Pó de ferro Bronzinamento Todo estrunchado Pistões Anéis Vira brequim Está condenado Mas a parte Retífica Jogo de junta Anel Tudo Mas o tempo Para abrir essas peças Optou-se Por trocar Os motores Beleza Então esses dois motores Aqui São os motores Daquelas caminhonetes Que vocês viram ali Trocando Da SW4 preta Infelizmente A parte Que eu faço A avaliação Perdeu-se Mas eu estou mostrando Para vocês Os danos Do motor Como eu falei Aqui estão Os dois motores Um bloco Um bloco Dessa aqui Dessa branca Está aqui Esse aqui É o bloco Da branca Eu sei que é da branca Por causa da água Que tem dentro Está vendo Esse ferrugem Aqui Esse ferrugem Aqui Então esse bloco Aqui é da branca Então aquele outro bloco Ali Aquele outro bloco Ali É da Chorando-se foi Quem um dia Só me fez chorar Da preta Beleza Guerreiros Então é isso aí Então vou mostrar Para vocês Os danos ali Infelizmente Aquele vídeo Do momento Ali Certinho Tirando Perdeu-se Mas fica Esse registro aí Esse motor Foi trocado Por causa daquilo Tudo que vocês viram ali E as peças originais Tinha que pedir E tudo mais Portanto A partir de agora Segue as tomadas Anteriores do motor Beleza? Divista-se! Olha o charme A elegância A destreza Ele mesmo Fresh Neg O mestre dos motores Toda vez que começa Um vídeo Ele fica me imitando Aí quando Filma ele Ele fica sério Ali ó Parece que nem Tá falando com ele Parece que nem É o Fresh Neg Parece que ele É o Billy Olha aí Guerreiros Motor Motor chegou Tem aquela higienizada Montando tudo Vocês acompanharam Ali colocando O filtro O filtro Pressurizado Ali atrás Ali ó Não colocou ainda não Já colocou? Vamos por aqui Então vamos lá Ver o filtro Pressurizado Que o O Billy Neg Colocou Aí Olha o filtro Pressurizado aí Novinho ó Show de bola Tá vendo aqui ó Ele aqui ó Agora você imagina Trocar esse filtro aí No lugar Que mão de obra Que mão de obra Beleza? Guerreiros É isso aí O motor foi Descarbonizado Já aproveitou Descarbonizou Já limpou tudo Já tá colocando aí Olha que motor Sensacional Guerreiros Segundo Top né É isso aí ó Vamos montar Esse motor Colocar na SW4 Preta Na SW4 Preta Guerreiros Chegou também Guerreiros Vamos a É Gente ó Já foi lavado O alojamento Que beleza hein Olha aí Já foi lavado O alojamento do motor Vai receber o motor novo Vamos trocar o retentor Da moringa ali Do câmbio E já chegou a capa Do paralama ali Onde deu todo o problema De comer poeira Beleza? Então é isso aí Serviço De instalação De troca do motor Da SW4 Flash neg Ligou o modo De flash Ou melhor Ligou o modo De ir seu ligeirinho E já instalou o motor Eu sempre falo pra vocês né O motor ele tem quatro ligações Quatro instalações para ser feitas A primeira mecânica A segunda elétrica A terceira eletrônica E por último a hidráulica A mecânica é ligar o motor Ao chassi do carro A elétrica é ligar os fios A eletrônica é ligar os sensores E atuadores E a hidráulica É abastecer ele com os líquidos Os fluidos vitais Para o seu funcionamento Aditivo do radiador Óleo do motor Óleo hidráulico e tudo Certo? Muito bem Agora que resolveu o seguinte Olha só que beleza de motor Chique show né? Olha que beleza de motor Vamos fazer o seguinte agora? Vamos Ver se tem alguém aqui em cima Ô Diogão Deixa eu arrumar alguém aqui Para fazer o Da partida para mim aqui Guerreiros Vocês viram o motor Como estava bem montado né? Claro A gente deu uma lavada no motor Né? Não vamos colocar Deu uma lavada nele certinho Para ficar uma coisa Ficar um serviço top gun Não é mesmo? Entra aí Diogão Dentro do carro aí Falar para o Diogão da partida Para a gente ver a pressão do motor O Olegre está lá dentro O O Olegre está lá? Está lá Eu estou olhando daqui Não estou vendo nada Olha Está invisível lá dentro Olha lá O Frechneg já estava lá dentro Já O mestre do motor O mestre do motor O pai da Gabriela Olha ele Guerreiros Olha o tanto de gente aqui Guerreiros Olha aí Olha aí Até BMW tem aí na frente Olha lá Rapaz Olha o Calheiro aí Até o Calheiro tem já hoje Bora lá Paulão Tamo junto Vamos lá Guerreiros Está todo mundo aqui Acho que está todo mundo aqui Hoje Vamos lá Depois a gente escuta a melodia Eu quero só mostrar a pressão para vocês Vai lá FastNag Partida Olha aí gente Na lenta Deixa eu ligar a luz O flash Olha aí Na lenta 4 bar Rapaz Está melhor que novo Nota 10 O motor a gente Olha lá 4 bar Mais de 4 bar O motor a gente sempre testa assim A gente sempre vê esse motor aí Antes de colocar esses motores novos Beleza guerreiros Vamos trabalhar agora então Daqui a pouco a gente vê a melodia desse motor Finaliza o serviço Show de bola O mestre do motor em ação O pai da Gabriela Encontrei com a O Frechneg Rádio Patroa Lá na Chascaria Que eu falei Dona Dona Dani A Bielinha como é que está Vai me dar uma olhada assim Meio Meio Né Mas é meio Biela Vai ser Olha esse detalhe aqui Olha esse detalhe aqui Bonito né Muito bem guerreiros Motor instalado Funcionando Com água Com tudo Monitorando a pressão ali Olha lá Tá vendo o Manômetro Vamos deixar ele esquentar aqui Vamos ver funcionamento Vazamento Tudo Beleza Alguma mangueirinha Alguma coisa Vamos checar tudo Aí nós faz a volta inaugural Claro Aí vamos montar toda essa frente O farol também está chegando E fazer a volta inaugural Show de bola Olha aí guerreiros SW4 preta trocando o motor Olha o galão Esse galão vocês conhecem né Se tem esse galão do lado do serviço Significa que Vamos trocar o óleo do câmbio automático Aqui guerreiros Olha já foi feita a troca do filtro Da junta Flash Neg Tá impossível hein Flash Neg E olha lá Flash Neg ligou o modo De seu ligeirinho E já está colocando o kart de volta Olha só que beleza hein Olha o apresentador mig Mostrando aí Eu vou embora agora Tchau Tchau Vai com Deus Amém Amém Guarda meu boné lá Então guerreiros Aqui está tudo Tudo certo A mangueira da diálise está pronta aqui Motor no lugar Vamos trocar o óleo do câmbio Chegar o farol A gente monta a frente E sai para testar a caminhonete Beleza E olha a capa aqui Essa é a capa Que ficou sem Essa capa aqui A peça aí Original Como tem que ser Certo Made in Argentina Original Essa capa aqui Que estava sem Agora Olha o captador do filtro de ar ali em cima Está vendo ele aí Por cima Olha o duto aí Agora vai ficar chique show Com a sua capa protetora Beleza guerreiros Vamos lá então SW4 Dando aquela esquentada Aqui guerreiros Já mostrei né A famosa capa do paralama está ali Certo Novinha agora aqui Obviamente Porque Tão importante Quanto você consertar o carro É saber por que Deu problema né E o por que É essa falta Dessa capa Portanto aí está A caminhonete está esperando Chegar o farol agora Vai chegar o farol E a gente acaba de montar A frente dela Mas vamos Para o seguinte Vamos escutar Essa melodia Vou dar essa escutada Só Só essa lentinha Dela aqui Para vocês Sentir Vai lá Reloginho né Então Reloginho Rapaz Vai ficar chique show E essa aqui Guerreiros Vamos entregar ela pronta Para o cliente Vamos já trocar O número do motor No documento Já chamei o despachante Que faz serviço Para a gente Aqui de documentação Já está mexendo Porque depois que troca o motor Não se esqueça Você tem que pegar A nota fiscal do motor E trocar o número Do motor No documento da caminhonete Beleza Assim que terminar O vídeo aqui Eu vou ver se eu me lembro De contar para vocês Quanto que fica Uma mão de obra dessa Vocês vão querer saber né Quanto que fica o despachante Para fazer esse tipo de serviço Não vai Mas eu Vou contar em breve para vocês Chique show W4 é coisa linda né Guerreiros Olha aqui Nave Olha ele aí O mestre dos motores Olha aqui Chegou o farol Certo O farol dela chegou Colocando o farol novo Instalar Instalando o para-choque dianteiro Mas o flashback está falando Que o para-choque está meio Tem que levar Para dar uma recuperada nele Aham É vou passar para o cliente Né Guerreiro Para só conseguir Dar uma recuperada nele Olha essa capa aqui A capa que coloca Quem colocou Já mostrei para vocês Vem aquela aqui Ela vem aqui Passa por aqui Passa por baixo aqui E acaba bem aqui Olha onde que ela acaba aqui Então ela faz o arco da roda Totalmente Beleza Esse é o motor montado Vamos dar a volta agora Daquele Daquele teste Depois colocar o aditivo Trocar esse óleo novamente Colocamos um óleo aqui Vamos fazer o teste agora E vamos fazer uma troca na sequência Para dar uma limpada no motor Né Não sei quanto tempo está parado esse carro Trocar um Na sequência E depois a próxima troca Uns dois mil quilômetros E a partir daí A troca normal Show de bola né Então é isso guerreiros SW4 Sombramente Preta Está aqui Pronta Vamos entregar O veículo O Flash Neg Está ali dando Um confere Nas lâmpadas Do CBE Aqui ó Cadê ele Já desligou o Flash Neg Já desligou O mestre do motor O gerente da fila De capricho Então guerreiros Está aí ó Sequinho Serviço Top Gun Vamos lá Que eu vou tirar daqui Da rampa E aí a gente vai lá Conferir o O motor Escutar a melodia né Óleo do câmbio trocado Show de bola né E aí quem está chegando Vocês já viram Ele mesmo O apresentador Mig Sua roupa de soldado No deserto Olha aí Que top essa roupa hein Uma cola Chique show Billy Ah guerreiros E o Flash Neg Ele arrumou o step É Vou lá mostrar pra vocês também Lá vou mostrar a chave Que ele desenvolveu aí Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Olha quem está entrando aí Na rampa Ele mesmo O apresentador Mig Vamos 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 Então é isso guerreiros Vou mostrar pra vocês agora A chave que o Billy desenvolveu Aqui o Flash Neg Olha aí Tirou aquele segredo daqui Então o segredo aqui E colocou lá na chave Soldou um pito Aí pegou uma chave alho De meia medida do pito Colocou lá E fez uma chave nova Olha aí Tá vendo aqui Beleza Olha que show Tá vendo Guerreiros Então aqui ó Resolvemos que a QSW4 E a Hilux tem aquele segredo Lá no step E já deixou alguns clientes Na mão Já Já deixou alguns clientes Na mão Será que consigo mostrar O segredo daqui Não vou conseguir não né Não vou Tá lá dentro Deve ter filmado na hora Mas vamos fazer o seguinte Olha o apresentador Mig ali Pode vir aqui Vem Tá vendo Ele fica dando Sinal pra mim Pra ele vir Vem Fica aqui com o dedé Agora Mas vamos lá guerreiros O que vocês querem ver É o motor pronto Não é isso Então olha aí Agora sim Água com aditivo No jeito Motor instalado O alojamento foi lavado Vistoria feita Documentação pronta A parte documental Também tá pronta Já O cliente já vai levar Com o documento novo Com o número do motor Novo Nossa Que canhota Super grande Esse símbolo gigantesco Na frente Aqui fazer uma fivela De cinta Tá até pôr na parede Como quadro Olha o tamanhão Olha Quase um palmo De Toyota Aqui É quase um palmo Tá vendo guerreiros Óleo do motor novo A gente andou Guerreiros Uns 200 300 km Com esse motor Colocamos um óleo Andamos com o motor Tiramos o óleo Colocamos um óleo novo Agora Gabriel Acelera pra mim ali Vamos encerrar Com a melodia Vamos encerrar Com a melodia Então vamos Vai lá Vamos encerrar Com a melodia Isso Vamos lá guerreiro Vamos lá guerreiro Vamos escutar a melodia Líder Líder É muita melodia É muita melodia É muita melodia Vamos lá então Guerreiros Desta maneira Nós encerramos Mais uma troca De motor Já pensou? Sensacional Gostou desse vídeo aí? Pois é Esse motor aí Não teve jeito que fazer Teve que trocar E aí o seguinte Você fala o seguinte Vocês dão like nesse vídeo O migo O migo O migo O pessoal não tá dando like migo Tem que dar like Se vocês falam alguma coisa Pra fazer da camonete A gente faz Você não dá like? É Eles pedem o vídeo A gente faz o vídeo E não dá um like depois É Tem que dar like É tem que dar like Vocês não acham os top Esses vídeos Que a gente gravou Pra vocês? Então Dá like É Agora Vai agora Dá o like Vai lá Vamos esperar aqui Dá o like Vai lá É Vai lá A gente vai esperar Vai lá Dá like Que isso vai ajudar muito nós Então Vou dar um abraço Aí ó Depois de um abraço Do migo Você não vai dar um like Nesse vídeo? Ah não Hein? Tem que dar o braço Sim Terminamos o vídeo Guerreiros Encomendamos o cliente Trocar esse óleo Aqui a dois mil quilômetros E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA Do seu canal de camionetes Classe A Classe A Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abraçou Quero mostrar o meu filho Guerreiro Então vai lá Peraí Olha aqui ó Guerreiro O sol está tão estranho Ó Que Amor Neto Amor O sol está tendo o meu filho Obrigado.